É com grande alegria que nós iniciamos este Palavra de Vida e Esperança e hoje eu quero te convidar A clicar aqui ao lado e nós vamos meditar, adentrar esta nova semana em preparação para o Natal Esta terceira semana do Advento e vale a pena meditarmos sobre este tema Vem comigo, clique aqui Vem comigo, clique aqui